mais Gran Rio, envolvendo regra de três. Então você vai, aperta pause, vai ler, responder e depois voltar pra cá. Vamos lá, leitura e resolução da nossa questão. Maria comprou 21 metros de corda. Depois, comprou 33 metros do mesmo tipo de corda, pagando R$ 9,60 a mais do que pagou na primeira compra. Se nas duas compras, cada metro de corda custou a mesma quantia, quanto Maria pagou na primeira compra? Vamos lá, organizar as informações do enunciado, sem sustos, com calma e paciência e montar aqui a nossa regra de três. Vamos lá. Eu sei que Maria comprou 21 metros de corda. Então, de um lado eu tenho os metros e tenho o valor. Não é isso? É isso. 21 metros de corda. E pagou um valor que eu não sei. O que eu sei é que depois ela comprou 33 metros. Olha aí, 33 metros. 33 no lado, na coluna dos metros. Eu vou separar esse tracinho aqui pra você entender que isso é uma coluna. Eu tenho 33 metros. E ela pagou R$ 9,60 a mais. Ou seja, eu pagou o X que ela já tinha pago com os 21 metros e pagou R$ 9,60 a mais. Professor, por que você está utilizando R$ 96? Eu peguei o R$ 9,60 e multipliquei por 10. Eu tenho que lembrar disso. Peguei o R$ 9,60 e multipliquei por 10. Porque o meu resultado final eu vou ter que dividir por 10 para encontrar o gabarito. Fica mais fácil de resolver. Então, vamos lá. Como toda regra de três, vou limpar aqui. A gente vai resolver multiplicando de maneira cruzada. 33 vezes X, que é igual a 33X. Vou pegar o 21 e multiplicar por X, que vai dar 21X. E depois vou multiplicar por mais 96. 21 vezes 96, que vai dar 2016. Resolvi. Multipliquei tudo de maneira cruzada. Vamos lá. O X está de um lado, tem que vir para o outro. Eu tenho o 21 que está positivo aqui, vem para esse lado negativo. Então, eu tenho o menos 21X mais 33X igual a 2016. O resultado dessa continha é igual a 12. 12X igual a 2016. Vou manter o meu X no lugar. Meu 2016 também. E o 12 que estava multiplicando vai para o outro lado dividindo. 2016 dividido por 12 é igual a 168. Lembrando que o meu 960, no início, eu multipliquei por 10. Para simplificar a minha continha, agora eu vou dividir esse valor por 10. E eu vou encontrar o meu gabarito na letra B. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Aquele abraço de sempre. Valeu!